Música Iniciando a partida aqui com MonsterTuber Contra Menor da Turquia Vamos tentar uma Abertura dos 4 cavalos aqui Vamos tentar ganhar já O par de bispos Direto Desenvolvendo as peças Ele está querendo acabar com a minha Vantagem do par de bispos Mas eu posso dobrar os peões dele aqui Só que eu abro essa coluna Então vou Optar por defender o bispo E acelerar meu desenvolvimento um pouco Estou pensando aqui se eu jogo D4 direto Ou se eu faço rock primeiro Meu rei está no meio do tabuleiro Vamos lá Vamos lá Pressionar o centro aqui Agora eu tenho que tirar o rei daqui O problema aqui É que ele pode jogar em algumas linhas F5 Por enquanto não Que está cravado E entrar com o cavalo aqui O que dá ataque na Ala do rei Então tem que ficar muito Cuidadoso com esse plano Esse aqui é só para completar o desenvolvimento Ameaçar alguma coisa Aqui na coluna central Levou né Ele quer entrar aqui Mas só pensou no lance dele Eu ganho um peãozinho aqui E sem esse peão A chance de ataque dele Diminui bastante né Agora talvez ele Vai até piorar a coisa para o lado dele Porque vai ficar caindo mais um aqui Mas ele vai ter que jogar dama C6 Eu tenho dama aqui Ele entra com o cavalo Eu troco Bistão e cavalo Cavalo toma Minha dama está atacada Eu posso tirar a dama para cá Atacando esse cavalo aqui Não posso gastar muito tempo Porque a partida é blitz né gente Mas vamos lá Não sei se esse é o melhor De qualquer forma Eu não estou obrigado A capturar aqui Igual eu falei Eu posso jogar um dama D2 Ameaçando tomar né Eu estou ameaçando tomar o cavalo Continua cravado aqui né Tentando dar uma acelerada Que eu estou com 2 minutos e 15 E ele está com 3.53 Mais ou menos esperado isso aí Uma das chances que ele vai ter de ataque Eu tomo Dama toma E cai mais um peãozinho aqui Vamos tomar aqui primeiro né Vamos ver Eu tomo Dama toma Cavalo está caindo Eu tiro o cavalo Ele joga peão Toma peão Vai ficar andando com outro cavalo Aqui é chato né É cheque Ixi Estou cego 1 minuto e 30 Não tem opção não Toma peão Agora o cavalo está caindo Vou tirar o cavalo Para não ter cheque nem aqui né Agora eu tenho uma peça a mais E ele tem ataque O maior problema é que eu tenho um minuto Demorei demais fazer aquele cálculo E não estava vendo que eu estava em cheque Bem óbvio Ele está buscando um ataque Eu vou buscar troca de peças aqui Para diminuir o ataque Realmente é perigoso esse ataque Mas mais por causa dos 57 segundos que eu estou Do que de qualquer outra consideração Estou tentando criar acesso para as peças Para a ala do rei Porque senão eu posso acabar realmente levando mate né Vamos aqui 32 segundos Conta 3 minutos É um G5 aqui Tentar algum golpe aqui também Senão eu fico muito perdido Estou demeaçando o cavalo Garcês cheque aqui Eu fico completamente Ganhando isso com 20 segundos Ele viu Ficou muito mal Ficou muito mal Direção tomar turma Vamos tomar aqui Opa Vamos tentar ligar só no tempo né É o que sobrou para ele Devia ter trocado Achei que ele ia tirar a torre Ah, que pena, cara, o tempo Pena, gente, mas Tinha um jogo pra ganhar essa partida também, né O cara jogou nada Aqui é outra Vamos aceitar outra em seguida aqui Que não é de costume Master Tube Vamos jogar aqui uma Peão do Rei igual a jogou, né Uma revanche Com a mesma moeda Praticamente a mesma linha invertida, né Caiu o peão Já fiz besteira de cara Um peãozinho para que tem oito Não é nada, né, gente Acabar com a festa desse bispo aqui Senão ele vai acabar comigo Do bispo de B3, né É o mesmo caso da partida anterior Ixi, desligou O som Peraí que eu vou ter que colocar isso para gravar de novo No meio da partida O pessoal fica melhor um pouquinho, gente Ameaçou? Nada, né Ele tem esse ataque na área do Rei Ele é muito perigoso Então os caras usam isso, né Para tomar aqui O ataque sempre a ideia dela Está caindo aqui, né Estou levando um garfo Mas tem um cheque aqui Toma, torre cá Vamos lá Está caindo aqui Ela tem torre G7 Que foi o cálculo que eu fiz lá Horrícia Dama, toma, dama Nossa, é rei feio aqui De novo Ele errou feio, né Eu jogava Dama, toma, dama aqui Primeiro Agora não tem chance Se eu tomar aqui Cai tudo lá Se eu tomar lá Não tem mate Não tem nada Ele ainda pode voltar cravando aqui As duas partidas foram interessantes Mas infelizmente Mais interessantes para o adversário Contra o turco Foi Dissurrou o turco Depois de E4, E5, Kf3, Kc6, Kc3, Bb4 Essa aí é a abertura Dos 3 cavalos Uma opção interessante Eu queria jogar uma 4 cavalos Ele não deixou Poderia tomar com o espião também Aqui as pretas aceitam jogar sem o par de bispos Que é um risco por final Talvez o bispo C4 aqui Não é necessário Já que eu quero jogar em cima do par de bispos Vou jogar um D4 Por exemplo Para depois o bispo D3 E manter os bispos Mas Acabou com o par de bispos rapidinho E eu resolvi jogar esse D4 aí direto Tudo normal Esse cavalo D8 foi estranho Mas Acabou que funcionou Torre é 1 Cavalo é 6 Aqui que eu conseguiria uma grande vantagem Eu vi na hora Mas joguei mal D toma é 5 B5 Dama é 5 Tudo certo Cavalo é 5 Cavalo é 5 Aqui eu poderia por exemplo Trocar primeiro Que nesse ataque futuro dele Teria uma peça menos É a mesma situação Mas aqui ele tem Um cavalo a menos no ataque Que me favoreceria defender Eu joguei dama D2 E eu subestimei esse sacrifício Que na verdade Aqui já é bem difícil defender O computador da dama E2 Com a melhor defesa E vocês podem ver aqui Que eu estou Um ponto de vantagem só Com a melhor defesa Que a dama E2 Já está chegando com as peças Para a aula do rei aqui direto O detalhe de dama E2 É que vai ter um cavalo G5 A tentativa de defesa aqui É conseguir chegar com as peças Nessa área aqui Na coluna G e H Para neutralizar o ataque dele Por isso que dama E2 É um lance bom Eu joguei cavalo H2 Com a mesma ideia Mas não é o melhor Porque ele joga cavalo Toma é 5 Dama é 2 E F5 E agora ele tem 3 peças no ataque Que a torre também vai entrar E eu não tenho nada claro Para defender Dama F1 Melhor Dama H4 F4 Cavalo C4 Dama F2 Dama toma Rei toma Pião toma Pião Ele tem clara compensação Pela peça Tem 2 4 7 peões Quanto a 4 peões meus E todos meus peões fracos Dobrados Isolados Então foi torre D4 Torre de A é 8 Torre G1 Torre F5 Cavalo G4 Aqui provavelmente Ele já tem vantagem Provavelmente não Ele tem vantagem Ele jogou C5 Eu joguei o cavalo aqui Para dar o golpe Aproveitando a cravada E não dei o golpe Porque ele atacou Minha torre Comecei a ficar meio A apurar de tempo Mas não é desculpa Eu joguei para dar o golpe Aqui tinha que jogar Cavalo G6 direto Cheque Porque eu estou tomando A torre E ameaçando G7 Seria muito melhor Do que voltar a torre Porque aqui É um erro psicológico Eu confiei Que ele não ia ver E eu ia ganhar Só que ele viu Tirou o rei E eu não consegui nada Torre G2 H5 Torre H1 Cravando o peão De H Torre E6 Torre H4 Rei G8 Cavalo H2 G6 Cavalo F1 E agora ele cometeu um erro Que me deu vantagem decisiva A meu tempo já estava muito ruim Eu não vi Muito pouca coisa D5 O erro desse lance É que ele entregou o peão De C Que nem é grandes coisas não Mas o detalhe é que eu ganho Uma casa excelente para o bispo agora Uma casa excelente para o cavalo Minhas peças começam a entrar E eu fico Melhor Porque minha vantagem material é que é clara Aí joguei cavalo G3 Ele torre F7 A ideia era dar esse truque Que ele deveria ter tomado esse peão E continuado com vantagem Só que ele jogou Re F8 Que foi péssimo Agora o computador insiste Na captura do peão de C5 Agora até com cheque Vários lances seguidos Cavalo G3 Torre G7 Cavalo E2 O computador insiste Bispo C5 Óbvio né gente Cavalo E2 Cavalo E3 Trocou né Cavalo Toma Rei Toma Rei F7 Torre H8 Aqui eu estou completamente ganho Mesmo não tomando aquele peão Mas ele jogou em cima do tempo Aí aproveitou né Torre H7 Segou isso aqui Mas Aqui mesmo Nessa posição aí Eu jogo Torre C8 Mas eu estava praticamente com segundos Aí no relógio Porque se ele tirar a torre Pra cá agora Eu tenho cavalo Eu troco e torre Toma D5 né Mas Torre D7 Tomou Cavalo G3 A6 Torre aqui Aqui eu fiz um pré-move Mas já ia cair o tempo mesmo Simplesmente tomou minha torre E adeus É instrutivo Essa questão do sacrifício Muito comum em aberturas abertas É 4 e é 5 A outra partida na verdade Teve o mesmo tema de novo Com vários erros Outra vez Apesar de uma derrota Muito instrutiva de novo Gente Olha só que interessante Abertura do bispo Resolvi desenvolver o cavalo Bispo C5 D3 Aqui eu posso jogar um H6 né Pra impedir a cravada Eu joguei C6 Ele cavalo de G2 de novo né Eu posso jogar o H6 Mas eu joguei D5 É toma C toma Bispo B3 Última chance Pra esse H6 Muito complicado Saber que hora Que o H6 É um lance útil E que hora Que ele é simplesmente Uma debilidade Aqui ele é muito útil Porque ele ganhou Nessa cravada Depois de Rock Bispo G5 Eu deveria ter feito Um lance temático Um sacrifício temático Que é Bispo toma F2 Cheque O detalhe é que Quando o rei Toma F2 Cavalo G4 Cheque Não descoberta Mas eu joguei Cavalo C6 Aí ele tomou Agora eu estou Quase que perdido Aqui Porque eu não acertei De novo Bispo toma F2 Cheque Que era a última chance De conseguir Algum jogo Pelo mesmo motivo Anterior Se o rei Tomar Eu dou Descoberta Se o rei Não tomar Eu tiro o bispo E recupero o peão Só que eu joguei Bispo é 7 Que é horroroso Ele troca Essa cravada Imortal Que ganhou a partida Bispo é 6 Cavalo é 4 Eu troquei Aqui não tem muita diferença Já estou perdido Ele debilitou Meu rock A melhor defesa Que era F5 Para me manter No jogo Dama G5 Eu posso cobrir De dama Só que eu joguei Cavalo é 7 Mesmo tema Da partida anterior Eu tenho que conseguir Trazer as peças Para defender Essa área aqui F5 é um lance Bem óbvio Para fazer isso Mas eu joguei Cavalo é 7 Tentando trazer o cavalo Dama H6 Ameaça tomar o peão Cavalo G6 Que era a minha ideia Aquele rocô No computador Que já está com H4 H5 direto Aqui Manda para casa Mas esse lance Dele também ganha Porque eu não tenho Tempo de defender Se eu jogar O F5 Agora Não dá certo Igual da versão anterior Então Reio H8 F4 Torre G8 F5 Aqui que eu esperava Minha salvação Reio H1 Cavalo F4 Dama F6 Aí eu falei Que dama toma dama E eu estava ganho Na verdade Eu estou perdido Ainda pelo seguinte detalhe Dama toma dama Cavalo toma dama Eu não posso Tomar em G2 Porque ele joga Torre toma cavalo Então aqui eu já estou Completamente perdido E joguei um Torre G7 Aqui Claro Dama toma B6 É pior do que A linha que eu mostrei Antes Alternativa Porque eu não posso Tomar dama Eu fico com a Torre a menos E estou perdido Valeu por assistirem E até o próximo Xadrez Blitz ao vivo